Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês todos, abençoe abrindo o entendimento, abrindo o seu entendimento, libertando o seu entendimento, com licença, toda vez tem que ficar desativando os comentários. Então, que Deus abençoe a sua vida abrindo o seu entendimento, porque se você entender a palavra de Deus, você vai arrebentar, porque você vai obedecer e você vai ser beneficiado por conta dessa obediência. Ora, o que eu quero passar para vocês neste momento? Eu não sei se você já leu o livro de Reis, Primeiro Reis, Segundo Reis, Crônicas, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, está lá no Velho Testamento, mas os livros dos reis de Israel e também de Judá, esses livros ensinam uma lição extraordinária para todos nós. Olha só, eu vou pegar aqui o livro de Primeiro Reis, capítulo 16, desculpa, capítulo 15, Primeiro Reis, capítulo 15, e diz assim, olha só, isso tem a ver com a sua vida, com a vida de cada um de nós. Diz assim, capítulo 15, versículo 1, e no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, esses nomes são meio complicados, porque a gente não está acostumado a ouvi-los nos dias de hoje, hoje se fala Manoel, João, Paulo, Pedro, etc., mas antigamente eram assim os nomes. E reinou três anos em Jerusalém, quer dizer, Abias começou a reinar em Judá e três anos e Deus jurou, ou reinou em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca e ela era filha de Absalão. E diz o terceiro versículo, Olha só, nesses três primeiros versículos, nós vemos o que é a vida de uma pessoa, o que ela faz que vai gerar um futuro, um destino bom, excelente ou um destino catastrófico, só depende dela. Então, Abias era rei de Jerusalém, ou sobre Judá, reinava em Jerusalém. E ele reinou durante três anos, só três anos. E o nome da sua mãe, Maaca, é que era filha de Absalão. E aí vem o versículo 3, que diz, E andou, veja só, Abias, rei, sobre Judá, andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Quer dizer, preste atenção, Abias tinha toda a autoridade sobre toda uma nação, uma nação de Judá, para ser um excelente rei, beneficiar o povo, fazer com que a sua terra prosperasse e desse condições para que o seu filho, que viesse sucedê-lo, fosse também um excelente rei e herdasse aquele reinado de prosperidade. Ao invés disso, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ora, quando eu vejo, quando eu leio sobre os reis de Israel, eu começo a investigar a minha própria vida. Porque, ou bem ou mal, cada um de nós é um rei. Você é uma rainha ou é um rei. Você pode não ser a rainha na sua casa. Talvez você seja uma serva na sua casa, na casa onde você trabalha. Talvez você seja uma empregada, uma serva, uma pessoa que trabalha num serviço comum. Talvez você não seja um pedreiro, você seja um servente de pedreiro. Seja lá qual for a função que você exerce nesse mundo, pedreiro, carpinteiro, servente, serviçal, seja lá o que for, quando eu entrei no trabalho público, lá no Rio de Janeiro, eu entrei e comecei a trabalhar como servente. Eu era servente. Abaixo de mim tinham os serviçais. Eu era servente. Eu servia cafezinho, fazia café e levava lá para a diretoria, ia comprar cigarros. Eu era servente. Meu trabalho era apenas fazer esses trabalhos de boy, de office boy. Então, cada um de nós, cada um de nós, por mais insignificante que seja o cargo que nós exercemos aqui na Terra, ainda assim nós somos reis. Se nós não reinamos sobre outros, nós temos a responsabilidade de reinarmos em nossas vidas, reinar em nossas vidas, dirigir as nossas vidas. Você entende o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Você está me assistindo nesse momento. Qual é o seu trabalho? Não interessa qual a função. Qualquer trabalho é digno. Qualquer trabalho, qualquer trabalho honesto, é digno de aceitação, é honrado diante de Deus. é honrado diante de Deus. Então, quando uma pessoa não tem autoridade nenhuma sobre nada nesse mundo, no mínimo, ela tem autoridade sobre a sua própria vida. Ela é rainha ou é rei da sua própria vida. A vida dela é dela. Só ela e somente ela pode dirigir ou nortear o seu destino. Só ela e mais ninguém. Só você pode nortear o seu destino, o destino do seu reinado, o destino da sua vida, o futuro da sua vida. Só você. Olha só. O pecado de Abias, e por isso ele reinou apenas três anos em Judá, o pecado dele foi que ele, o coração dele não foi perfeito para com o Senhor Deus de Israel. Como foi perfeito o coração de Davi. Olha só. Por conta disso, ele teve um reinado pífio, três anos, e morreu. Morreu. Acabou. Aí, no versículo 8, nós passamos aqui para o versículo 8, que diz que Abias dormiu com seus pais, quer dizer, morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então, vamos entrar num outro rei. Vamos ter um outro rei. O filho de Abias chamava-se Asa. E Asa começou a reinar em Judá. e Asa reinou quarenta e um anos em Jerusalém. Quarenta e um anos ele reinou em Jerusalém. No versículo 10, diz que Asa, e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. veja só, ele não fez o que o seu pai, o seu pai, Abias, fizera. Seu pai fez um péssimo reinado. E por conta desse péssimo reinado, ele perdeu, ele morreu cedo, ele reinou apenas três anos. Mas, Abias, ou melhor, Asa, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E por conta disso, ele foi um rei muito bem sucedido e reinou quarenta e um anos sobre Judá. E quando ele morreu, descansou em paz e o seu filho ocupou o seu lugar. Mas, veja, veja a lição que nós aprendemos na história dos reis de Israel. Quando o rei de Israel ou o rei de Judá, eram dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Então, quando o rei de Israel ou o rei de Judá fazia o que era justo e certo diante dos olhos do Senhor, então, o seu reinado era próspero, era abençoado, como foi o reinado de Davi. O reinado de Davi. Já o reinado de Salomão, que foi muito próspero, etc., não teve a mesma situação, porque ele se corrompeu, ele se deixou corromper e o reinado de Israel se dividiu em dois reinados, o reinado de Israel, que era o norte, e o reinado do sul, que era o reinado de Judá. Então, a partir do pecado de Salomão, a partir do erro de Salomão, Israel ficou dividido em dois reinos. Mas, eu estou focando e eu quero que você entenda que o reinado da sua vida, o reinado da minha vida, está nas minhas mãos. O reinado da sua vida está nas suas mãos. O reinado da vida de cada um de nós está nas mãos de cada um de nós. Então, nós não podemos jamais, em tempo algum, ficar culpando fulano, beltrano, ciclano, por conta dos nossos fracassos, dos nossos... Ah, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo, ninguém abriu as portas para mim, eu não tive pistolão na vida. Não, minha amiga, meu amigo, eu posso falar isso para você, quando eu comecei a trabalhar no estado do Rio de Janeiro, na época do governador Carlos Lacerda, eu entrei como servente, eu entrei como servente, e eu fui galgando, eu fui aumentando, eu fui conquistando os meus espaços. Quando eu saí, quando eu pedi demissão, eu era chefe de tesouraria, eu estava num cargo que não tinha hora para entrar nem para sair, e era uma vida bem melhor. Mas, aquele espaço, eu não conquistei na base de picaretagem, não, eu conquistei na base da minha vida, na minha integridade, eu era fiel, eu mantinha o meu trabalho, eu não faltava o trabalho, eu tinha licença-prêmio, eu tinha férias, eu tinha uma série de regalias por conta do meu comportamento, porque, na realidade, eu estava reinando na minha vida, minha cabeça estava sendo reinada por mim, que já tinha sido colocada, obviamente, sob a disposição do Espírito Santo. Então, Deus abriu o meu entendimento para que eu pudesse fazer o melhor, eu estava trabalhando para gente incrédula, eu estava trabalhando, servindo gente má, eu ia lá comprar cigarro, eu ia comprar cachaça, eu ia comprar isso, comprar aquilo, enfim, eu fazia o meu trabalho, que eu era obrigado a fazer, mas eu fazia com todas as minhas forças, eu não enrolava, não, eu era correto, eu fazia o que era correto, e eu agradei a Deus com a minha correção, mesmo servindo como servente na loteria do estado do Rio de Janeiro, ainda assim, por conta dessa atitude que eu tomei, eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito, que eu fui perfeito, não, eu nunca fui perfeito, só existe um perfeito que é Deus, mas, se nós sabemos, conhecemos a palavra de Deus, e queremos nortear, queremos ajustar a nossa vida à palavra de Deus, queremos fazer de acordo com o que fizeram os homens certos do passado, os reis que foram bem-aventurados no seu trabalho, nos seus respectivos reinados, então, nós estaremos também colhendo os frutos do reinado da nossa própria vida, então, presta bastante atenção, minha amiga, meu amigo, você tem que moldar a sua vida segundo os bons exemplos da Sagrada Escritura, olhe para a Sagrada Escritura, veja os reis, os que reinaram em Israel, os que reinaram em Judá, houve aqueles que reinaram e fizeram, a maioria, a maioria dos reis fez o que era mal aos olhos do Senhor, por isso, os seus reinados foram fracassados, foram um verdadeiro fracasso, já os reis que foram leais, fiéis a Deus, que seguiram o exemplo do rei Davi, por isso, o texto sagrado diz que Abias não fez de acordo com o coração de Davi, ele não foi perfeito, o seu coração não foi perfeito com o Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, então, o seu coração, a sua mente, a sua vida, é reinada só por você, é claro, é óbvio, se você entrega o seu coração, entrega a sua mente a outras pessoas que são péssimas administradoras, que são péssimos reis ou rainhas, você vai ter uma vida desgraçada, porque essas pessoas vão conduzir o seu coração aos erros também, ao erro também, e você vai sofrer as consequências, e Deus não tem nada com isso, porque Deus nos tem dado uma cabeça, uma inteligência, um intelecto, um entendimento, e a palavra dele nos ensina os erros dos nossos antepassados, e os acertos daqueles que tiveram o coração segundo o coração de Deus, então, a minha vida vai depender das minhas atitudes, como sempre foi assim, mas eu sempre monitorei a minha vida de acordo, pautei, procurei moldar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, então, quando as pessoas dizem assim, ah, o bispo é um espertalhão, é um sábio, mas para o mal, para isso, para aquilo, aquelas acusações, é tudo inveja, porque são fracassados, são pessoas fracassadas, são pessoas cruéis, são pessoas injustas, consigo mesmo, são péssimos reis, e por isso colhem os frutos de suas atitudes, mas se você for uma rainha ou um rei justo, cujo coração segue o coração de Deus, o coração de Davi, por exemplo, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua vida, você vai ser abençoada, você vai ser abençoado, e não interessa se há olho grande, inveja, não interessa se você teve oportunidade, se não teve oportunidade, não interessa nada disso, se você agrada a Deus, Deus vai agradar a você, se você honrar o Senhor, o Senhor vai honrar a você, que foi o que aconteceu comigo e tem acontecido comigo, embora eu não mereça, eu não sou perfeito, claro, você sabe disso, e eu não escondo os meus defeitos, eu não maquio os meus defeitos de forma nenhuma, eu não sou hipócrita, eu sou o que sou, e você já me conhece, pela maneira de eu falar, você já sabe quem eu sou, você já conhece, você consegue ter uma ideia de quem eu sou, então, você já sabe que eu não sou perfeito, porém, uma coisa eu sei, eu sei obedecer, não é sacrifício para mim obedecer a palavra de Deus, não é sacrifício para mim fazer o que tem que ser feito, o que é correto, o que é certo, o que é justo, então, amiga e amigo, fica essa lição para todos vocês, se você for uma boa rainha aos olhos de Deus, você será bem-aventurada, você será abençoado, se você for um bom rei para consigo mesmo, você será beneficiado, você será abençoado, você será um abençoado do Senhor, quando, quando o Espírito Santo vem, e aí está a razão do batismo com o Espírito Santo, quando Deus nos dá o Espírito Santo, é justamente para isso, para que ele venha reinar dentro de nós, reinar no nosso entendimento, e dar-nos a visão do que é certo e do que é errado, para que nós venhamos optar pelo que é certo e viver no que é certo, ele nos dá a opção, mesmo tendo o Espírito Santo, Deus nos dá a opção de escolher o que é certo e o que é errado, cada um faz o que achar melhor, claro, se a gente tem juízo, a gente vai obedecer a voz do Espírito Santo, se a gente não tem juízo, vai sofrer as consequências como muitos ex, isso, ex-pastor, ex-bispo, ex-obreira, obreira, etc., entendeu, minha amiga, meu amigo, então, leia o livro ou os livros de reis, de crônicas, para você ver como é que eles erraram, como é que eles falharam, a maioria dos reis, seja de Israel, seja de Judá, eles cometeram erros crassos e pagaram, e o povo pagou também, porque eles estavam reinando sobre um povo, e o que nós vemos aí, no mundo inteiro, são reinados cruéis, porque essas pessoas não reinam, nem sobre as suas próprias vidas, não conseguem reinar de maneira justa com a sua própria vida, então, todo mundo vai sofrer as consequências, mas, no caso de Israel, a história do povo, de Deus, o povo escolhido, poxa, a gente tem razão de sobra para manter a nossa vida no prumo, e o Espírito Santo está aí para dirigir, conduzir o nosso entendimento, para que nós venhamos fazer o que agrada a Deus e sejamos abençoados por ele. Deus abençoe a todos, eu sei que ficou um pouco longo, mas essas histórias, eu vou falar mais dessas histórias para vocês, para que fique bem claro e ninguém deixe de pegar o espírito da mensagem, tá bom? Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.